Música Não faz muito tempo, são poucos anos somente, eu era um menino ainda, quando conheci um evento como este aqui, Rebanhão. E a partir de então, tudo aquilo que eu desejava para a minha vida começou a ser mudado. É assim que Deus faz com a gente, uma vez escutando a voz de Deus e estando no evento como este, tudo o mais se torna secundário. É importantíssimo, é precioso nós participarmos, termos uma experiência como esta. É também fundamental que nós consigamos conquistar outros para terem essa experiência. Muda vidas, surpreende a gente nos planos e nos sonhos que a gente tem. Descobrimos algo de um gosto tão bom, que a gente não quer mais experimentar nada. Venha para o Rebanhão, mas traga alguém, conquiste alguém, para estar no Rebanhão. O que Deus quer fazer com qualquer um que aqui chegar, é algo que vai surpreender e que vai ser além das expectativas daquela pessoa ou daquelas pessoas todas. São três dias, domingo, segunda e terça. Com mais depressa, se apresse, venha para o nosso Rebanhão, venha para as experiências que aqui nós já estamos vivendo e venha deixar-se surpreender por Deus.